. 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 Não te dá sossego, não te dá pátio a comer, né? Ó, passou, pronto, chegou A troca chegou, passar não sei como Ó, pronto, eu já entrei na mão Nunca vi, cara A comida é de Tony, de vocês não Né, mulher? Gêmea, outro lado, vem, vai Fica aí todo mundo agora, então Ele não come, essa ração é dele Eu não vou comer hoje Vem aqui na frente, você está Fizendo uma bagunça danada aqui, né? Quem fez essa bagunça toda? Hum? Pane de chão não tem mais, né? Né, galera? Fica aí, você come direto Você está obesa, já Vem, Tom Toma, tá, vem Dá a ração, você come Vem, né, não Só Vem Vai dar a ração pra você Quer a mão? Deita aí, deita Pra comer Pra deitar não É, é, monedão É, monedão, papai Monedão está comendo Tá comendo Ah, dá o braçado por lá dentro, ó Que que foi, velho? Que que você quer? Que é perturbado Vem, né, menino? Hein? Que é peso do bar, né? Já começa a latir Ô, monedão Uma bagunça danada, meu Deus Pega Meus panos tudo lá dentro Do quartinho Ó Chinelo não tem conta Camisa velha que eu botei Quartinho pra limpar Graça Tudo aí Ai, ai Que que foi, né? Está latindo Você está com gorda já Espero que eu tô comigo Tem que tá o pescoço aqui Onde eu tô melhorando, tá? É, é, monedão Ah, cara, é dois, né? Quero, vai dar um monte É, então Ah 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 O que é que foi, né? O que é que foi? O que é que foi, meu preto, papai? O que é que foi? O meu preto está... É o último dia comigo esse mês, hein? O que é que foi? Que é passear, né? Aí, tá pensando que vai passear, né? Cadê a coleira? Cadê a coleira, Dutó? Cadê a coleira? Cadê a coleira, Dutó? Tá onde a coleira? Hã? Tá escuro já, né, filho? Cadê a coleira? Soltar a gás, acho que é doido Não adianta, olha Eles pegam o bigadelo Vira Esse cachorro é muito cimento Ele bota a pata dentro da vasilha Olha 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 a beleza da sua pata dentro da vasilha Ele é igual a gaia Não pode brigar não, neguinho Ué Ué O que você está brigando? Não sei se você não botar a mão Não deixa aí que... Pera aí Pera aí Acho que tem que botar muito o leite, né? Briga muito Tá brigando com a pequena Você não é de brigar É Logo você, cara Tá ficando violento? Tá ficando violento? Calma Tem ração pra caramba aqui Eu boto mais ração pra você É Logo você É Logo você com o chordão do papai É Tá ficando brabo Cadê a vasilha? Olha Olha a chique Curso Vem Tem que ter onde botar uma ração ali Vou deixar ela com a mão Se bem cagar É como quando eu troco Só sai fora Só é muito lindo Olha o outro aqui Olha Nem quer mais Tá cheio já, né? Tá cheio já, né? Tá cheio já Para de briga, rapaz Ué Que briga é essa? Fica brigando não Eu boto a mão aqui que você morder minha mão Tá? Você não pode morder ele não Toma aqui na mão Calma, calma Ô caramba Mordendo meu peito Toma, toma na mão, Cris Não pode brigar não, ué Vamos crescer brigando Toma aqui Na mão, toma Eu dou na mão pra ele, tá vendo? Vou filmar com a minha mão Pra você não brigar Eu vou até aqui mordendo eu tô Sai fora pra lá, rapaz Para de morder, pô Tá ficando doido? Caraca Deu dois moditos, filha, mãe Ô, minha preta Ó, a galera não gostava não A galera é assim mesmo, ó Ó, a galera não gosta, viu? É isso que eu não gosto Deu dois cachorros Tem que acostumar Ela bebe muito cimento Né, Gaia? Ó Não arranha pra mim não, Gaia, ué Pode não Gaia Não pode fazer isso não, ué Vocês param de marido Que tá brigando, hein Tô falando, hein Ué Ué Toma aqui, né Depois eu já comer sozinho Vai pra lá Ué Que que é isso, ó Por isso que tá gorda desse jeito Tá ração de filhote, não é nem a sua Tá no ouvido Toda essa balança, essa cabeça Hum Pode brigar, não Tô brigando muito Com a de ração Ô, meu pretinho Toma aqui o bocinho Toma Toma aqui na mão Toma Toma, galera Também na mão Tem que aprender Deixa eu botar de adulto pra você Que que é de adulto De filhote Ei, meu Deus do céu Toma, Gaia Toma, Gaia Toma Toma aqui na mão, Gaia Toma, Gaia Vai Toma aqui na mão, Gaia Tem que ir, ó Já comer de adulto, né Ó, um pouquinho pra você também É bom que você enche a barriga e vai dormir Ô, deixa eu ter um pós Quer mais? Vai, vai comer a sua lá, Gaia Não dá pra cá, não A sua que ela é, ó Comeram? Cheira a barriga? Que que foi, né Mas ela é boa Ela toma conta, não Passa ninguém ali Ó Ó Ela é muito brava, assim Só passa no postão, quer ver? Ué, sobe, doideira, velho Minha coxa do meu Piaba, preto É um ladrão Ladrão Ladrão, cara Cadê o negão? O negão tá ali, ó O negão você fica só deitado, né Negão? Você é uma figura, né? Você fica só aí deitado, né? É uma bagunça danada, né? É Você é o mais bagunçoso que tem essa cara de sonsu Né? Vai comer agora Vamos ver que tá gordinho, ó Aí, galera Dá uma moral no canal aí, ó Ajuda aí a compartilhar aí E A galera se inscrever aí no canal A galera fica de olho em tudo, ó Ela é sinistra Ela é boa de guarda pra caramba E o Thor ficou só deitado O Thor não sabia de nada Então agora é aquela história do leão e da leoa A leoa caça, faz todo o trabalho E fica só deitado Só vai na boa Né, galera? Penúltimo dia com o papai Agora são mais 28 dias longe, hein? Vê Vê